Esse é o DJ que vem com o novo conceito de mixagem pra fazer a galera pirar DJ Mateuzinho, então segura a emoção que a pressão vai começar Prepara e detona, agora o show é com você meu DJ E aí amiga safada faz barulho aí que eu quero ouvir Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito Aquece, 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 poderoso, poderoso Pra cima do DJ Mateuzinho, moleque Aí não né, você deve tá de sacanagem Tá de sacanagem é? Virtual Alô, amor, hoje eu tô cheio de dor de cabeça Vou ficar em casa hoje, tá? Safada, ô bandida Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Quem deixou o marido em casa pra vir curtir aqui? Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Quem deixou a mulher em casa pra vir curtir aqui? Aqui Perdida ela só veio curtir, tá com suas amigas e só quer se divertir Tá sentando, sentando, a suda, subindo, subindo E o mozão tá em casa, dormindo, dormindo Tá sentando, sentando, a suda, subindo, subindo E o mozão tá em casa, dormindo, dormindo Tá sentando, sentando, a suda, subindo, subindo E o mozão tá em casa, dormindo, dormindo Safada, ô bandida Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Safada, ô bandida Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Tu tá passando batida, mas não tá despercebida Na escola que tu estuda DJ Mateuzinho que tu estuda DJ Mateuzinho E o DJ? DJ Mateuzinho que ensina É só pra crescer Vamos nessa, meu virtual, ô! Pra cima! Virtual É diferente, DJ! Vem aquecendo, aquecendo o vinho Mas chegando no baile funk Ela é a sensação Do shortinho bem curtir Mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, meu Deus pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Pra pô batão, meu Deus pô batão grandão E pra botar um grandão E pra botar um grandão E pra botar um grandão Daqui a pouquinho eu deixo de lado pra completar o jogo Chegou final de semana, sabadão Mas jogou banho pra trás na orelha e o balão Mais tarde é hora de baile Vou fora a bloqueia delas, hoje é farra Hoje é farra, hoje é farra Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem diga Quem sabe, canta aí, vai! Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Quem tem saudade de ex, joga a mãozinha pra cima aí Quem já mandou a ex pra bem longe aí, joga pra cima também Que saudade da minha ex Com ela não tem carro, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Solta a voz vai Eu quero que a minha ex vai pra f*** Sabe porquê, sabe porquê, sabe porquê Que se exploda a minha ex E que se exploda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral E já é passado, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai E que se exploda a minha ex Com ela não tem caô e eu canto na moral E já é passado, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Ela me amou, me amou legal E já é passado, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Quem não tem hora pra chegar em casa, joga pra cima aí Quem vai chegar de manhã só em casa Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Pega DJ Mateuzinho E aí, e aí, e aí, e aí Parceiro Calabre, considerado bem, está aqui com a gente Bora, Erika Vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E aí, e aí, e aí, e aí Estou nessa champanhe, que elas ficam loucas Começa a cabolar, com o dedinho na boca Quem tá chafada aí, então levanta a mão Vem que tá tudo liberado e eu tô de papão Empina aí novinha, é bora e vem quicando Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é fã de nejo A loucação traz a bebida que eu tô com o dinheiro Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Quem tem amigo corno faz barulho! Você vai sentar por cima Matheusinho E vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Bora meu poderoso virtual Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, ah, ah Agora vai sentar 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 Hoje eu não tô bom, vou ser rabundão Joga tudo em cima Chama aquela amiga que representa, se concentra E senta, 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 senta Sinta, 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 sinta Senta, sinta, 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 sinta Daqui a pouquinho o nosso jogo, Bratinho, pra você Oh, menina louca, vou chamando suas amigas Vai, senta a rabetônia, pica a Renetinha Vai, senta a rabetônia, pica a rabetônia Vai, senta a rabetônia, pica a rabetônia Menina louca, vou chamando suas amigas Vai, senta a rabetônia, pica a rabetônia Vai, senta a rabetônia, pica a rabetônia Vai, senta a rabetônia Pica a rabetônia, pica a rabetônia Que hoje eu não tô bom, vou ser rabundão Fica mascando, besta Ei, DJ Mateuzinho Vamos estrebecer-se Só se pôr agora, meu irmão É o virtual na parada Quem tá feliz, coloca a mocinha pra cima aí Quem vai chegar só de manhã em casa faz barulho Quem confia no papai do céu dá o grito Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia Quem tá feliz, coloca a rabetônia, pica a rabetônia In love Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Where are you now? And I'll see The evening of you now And all the dreams The monsters running by inside me Yeah, yeah Yeah, yeah So lost Hey, yeah Hey, yeah So lost Yeah, yeah, yeah If God had me What would it be? And would it call the truth in space? If you were faced with him All here is glory Or would it ask if we were just one question? For William For William Yeah, yeah Yeah, yeah God is great Yeah, yeah Yeah, yeah What if God was one of us? O Luluzinho delas Or just a slow guy One of us Just a stranger One of us Try to make his way home If God had her face Why would it look like can't wait You won't see If she meant that you will have to believe And think like heaven And do Jesus I miss And all the blessings Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah O tricks O parceiro de Jinaldo Do Ma, la, 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 la Sabes tu Yo, lo, se O ma, la, 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 la Sabes tu Pedigoi Yo, la, 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 la Sabes tu Yo, lo, se Yo, ma, la, 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 la Música Música Hold me tight I've been waiting so long for you to just smile Since you left I've been lonely So hold me like it's the last night together So hold me tight Only you make me feel alive Know my love, you're my love, take me higher Stay with me, never leave my desire Don't you know my heart burns like fire Know my love, you're my love, take me higher Stay with me, always be my desire Don't you know my heart burns like fire Dia 7 de abril estaremos na casa de show digital Nosso poderoso virtual estremecendo tudo, meu irmão Dia 21 de abril estaremos em Campina Grande Campinal, Campinal, Campinal Sabes tu, baby boy, oh my, la, 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 la Sabes tu, baby boy, oh my, la, 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 la Qu'on z'étoile qui k'a filé, qu'on en a qui k'a brillé Jou après jour, jou après jour, on qui est toujours content Qu'on z'étoile qui k'a filé, qu'on en a qui k'a brillé Jou après jour, jou après jour, on qui est toujours content Quel que soit là où il est, qu'on en a qui k'a toujours été Jou après moi où il est toujours là Quel que soit là où il est, qu'on en a qui k'a toujours été Jou après moi où il est, qu'on en a qui k'a toujours content Nosso poderoso virtual, batendo pesado pra você Hoje aqui, malucão da tia Ana, meu irmão Me fez um gesto, falo de tuas Portanto, quando eu sei que tem-lhe há alguns meses Eu não teria pensado que depois, quando eu falo Eu sou de você, amigão da tia E na minha mão, tu restas Teus olhos vão me dar de mim Teus olhos vão me dar de mim E na minha mão, tu restas Teus olhos vão me dar de mim Para a Renatinha Todos meus maus, meus envios falam de tuas Mas todos meus dúvidos se passam quando eu penso a você Eu não teria pensado que eu iria ter uma imagem Para a Renatinha Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem Se você não tiver pensado que eu iria ter uma imagem O que é que eu tenho, pessoal? 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 Eu tenho, pessoal? O que é que eu tenho, pessoal? O que é que eu tenho, pessoal? O que é que eu tenho, pessoal? Vai pra cima, garoto! Oh, Ângela! Mega, DJ Mateuzinho. Agora! Para o Willian, o Willian Bixi! Renata, só pela retarguagem. Nosso poderoso virtual! Churrinho! Balogão da Tia Ana é uma loucura, meu irmão! Daqui a pouquinho tem o nosso jogo completinho! Daqui a pouquinho! 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 Acelera! Vai freando! Quem tem amigo corno faz barulho aí que eu quero ouvir! Vamos nessa, meu virtual! Pra cima! Prima! 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 Prima!